Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo, gente, que eu gravava aqui diretamente no canal do YouTube. Eu sou a Elane Souza, aqui do Diário de Conteúdo Crítico. Vocês sabiam que agora nós estamos lá no TikTok, fazendo aí um misto de comédia com direito. Vale a pena olhar lá nossos vídeos de 15, 20, 50 ou um minuto. A maioria dos nossos vídeos lá tem um minuto, né? É o máximo que o TikTok permite, um minuto. E mesmo assim, muita gente não suporta ver vídeo maior que um minuto. Diferente daqui do YouTube, né? Como vocês sabem, diferente daqui do YouTube, que as pessoas aí conseguem ver um vídeo com um pouco mais de um minuto, né? Um pouquinho mais de um minuto, dependendo do assunto, se ele for interessante. Pois é, a ti aqui, do Diário de Conteúdo, aqui do Diário de Conteúdo, canal do YouTube, Diário de Conteúdo. Fanpage do Facebook, Diário de Conteúdo, Jus Brasil. E agora, Diário de Conteúdo também no TikTok. Segue a gente lá, arroba Diário de Conteúdo Jurídico. Você vai aprender com pílulas jurídicas, pequenos textos com dicas pra você de direito, tá bom? Então, é o seguinte. Eu resolvi fazer esse vídeo pra ensinar a você, que também é da área jurídica, e tem aí um medinho danado de perder seguidor, tá certo? De perder seguidor, porque você foi pro TikTok. Não tenha medo, encare, seja você mesmo, seja quem você realmente é. Eu não me arrependo de estar no TikTok. Lá, realmente sou feliz. Apesar de também estar ainda no Jus Brasil, com perfil Elane Souza, DCJ. Capa, Diário de Conteúdo Jurídico. Pois é, gente. Não percam, nos sigam lá no Diário de Conteúdo Jurídico TikTok. Como eu já disse, são pílulas, pequenos fragmentos de direito com dicas, tá certo? Então, tá. O que eu vim fazer hoje aqui é o seguinte. Dar aí algumas dicaszinhas pra vocês que ainda têm medo de se meter com o TikTok. De colocar a cara a tapa. Se você tem aí um estilo comédia como eu, eu admito que pra mim comédia é vida. A vida já é muito pesada do jeito que é. Se você não conseguir fazer comédia hoje em dia em cima das coisas do cotidiano, como fazem psicólogos, médicos, nutricionistas, historiadores. E agora também nós, advogados lá no TikTok, fazemos isso. Damos dicas de direito rapidinhas. Uma pitadinha de comédia, tá certo? Bom, só não faça isso no Instagram, tá certo? Que você vai perder seguidor, com certeza. Porque aquilo ali é tóxico. Sinto muito, mas aquela rede é tóxica. Só gosta de falsidade. Não gosta de coisa real. A gente é o que é. Lá, cada vez que eu posto algo, que eu postei no TikTok, que consegui aí 500, 600, 700 curtidas, 3 mil, 4 mil, 5 mil visualizações, se eu posto isso no Instagram, eu perco seguidor. Pensa num trem desse. Gente, aquilo é falsidade. Pura, todo mundo ali, ou está pra vender e fazer marketing de conteúdo, ou marketing de beleza, ou marketing de uma vida que não vive de verdade, ou está lá, simplesmente, para estar, ganhar seguidor, usar os filtros, parecer mais bonita do que é. Não que eu não esteja usando filtro aqui. A minha própria câmera tem um filtro. Bom, enfim, o que eu ia dizer é que o TikTok é top das galáxias. Quem não entrou no TikTok, profissional ou não, pode fazer sim. Marquem marketing digital, marketing de conteúdo e píloras, píloras, píloras jurídicas. E postar lá, rapidinho, que você consegue o que você nunca conseguiria no Instagram. Digo isso porque o Instagram, eu estou lá, volta e meia, eu entro, volta e meia, eu saio. Mas nunca passei dos 70 seguidores. E olha que foram aí dois anos entrando e saindo, entrando e saindo, decepcionando e saindo, entrando e saindo. Aqui não. Aqui eu entrei, saí, voltei com um perfil novo no TikTok. Saí do TikTok com 4Ks. 4Ks. Um perfil simples, sem ser jurídico, sem nada, só comédia. Saí do TikTok com menos de três meses e tinha já 4Ks. Um perfil normal, simples, sem nada. Só pra fazer aí comédia mesmo, brincando. Resolvi sair, não passou pra pandemia, eu saí, fui fazer outros projetos. E depois eu falei, quer saber, vou voltar com todo fôlego pro TikTok com o meu perfil diário de conteúdo jurídico. E assim eu o fiz. Fiz o seguinte, abri lá diário de conteúdo jurídico. E em menos de três meses eu tinha o quê? 8K de seguidores. 8K. Sabe o que são 8? 8K? São 8 mil seguidores. Em menos de três meses. Esse é um nicho que você deve investir antes que seja tarde demais. Mesmo as tiazonas como eu já estão lá. Pode pesquisar que você vai achar outras tias igual a mim. Pois é, gente. O fato é que se você gosta de comédia e você é um profissional, não tem problema não. Então, Jô Soares era um grande estudioso, é, era, um grande estudioso. E foi um super profissional na comédia e apresentação de palco, né? Chico Anísio, que este sim eu sei que faleceu. Chico Anísio era formado em direito, então Cavalcante. Muitos aí na Espanha, que eu conheço muitos comediantes espanhóis, são formados em direito. Gente, qual o problema? Em viver a vida, ser feliz, sorrir, mesmo que por dentro chore. Fazer as pessoas sorrirem. Entregar algo de valor. Uma dica. Responder aí as dúvidas. Não dar consultoria jurídica. Mas uma duvidazinha não custa nada. Você não vai morrer, não vai cair no dedo. Tá certo? Fica a dica. Vou colocar aqui, ou aqui, já não sei qual lado é melhor. A minha tela do celular, mostrando pra vocês como é o TikTok. E como eu consegui três meses, agora já não são 8k. Não são 8 mil. Quando eu completei três meses e alguns dias de TikTok, eu estou com 12.800 e alguma coisa de seguidores. 12, 12. Se eu disse dois, eu errei. São 12, 12k. 12k e 800 seguidores, tá? E isso funciona. Você pode fazer lá o seu marketing de conteúdo, o seu marketing digital, as suas píloras jurídicas. Você pode dar dicas de receitas, dicas de moda, dicas de nutrição, dicas de qualquer coisa profissional. Funciona, gente. Corre, mas corre. Um dia desse vai ser tão difícil conseguir um seguidor de qualidade como é hoje conseguir um seguidor no Instagram. E olha, conseguir um seguidor no Instagram não é para essa. Nem todos eles vão comprar o que você diz. Comprar o que você vende. Comprar o seu jeito de ser. Muitas vezes, eles vão fazer o que fazem comigo quando eu posto um conteúdo do TikTok lá. E não é porque o TikTok estenta lá com a marquinha d'água. Porque se quiser, é aqui na marquinha d'água. É você mesmo. É porque... É contigo que eu tô falando. As pessoas acham... Você é contratante? Você é muito bafado. Empresário? Gente, se liga. A vida já é muito pesada. Ela pesa. Ela é difícil. De suportar certas coisas. Seja alegre. Tente ser alegre. Como eu disse, mesmo que por dentro chore. Eu não vou dizer que eu sou uma pessoa alegre e feliz. Tenho deficição. Me trato. Mas tento fazer da vida do meu próximo e da minha mesmo. Uma comédia. Só assim eu sobrevivo. Fique ligado aí no conteúdo que a Tia terá apresentar aqui, ensinando você aqui como abrir uma conta no TikTok, ser pró no TikTok, ser um criador de conteúdo no TikTok, ou ser aí uma conta corporativa ou uma conta individual. Sempre é melhor ser criador de conteúdo ou corporativa. Porque a partir disso, você pode ir oferecer os seus produtos e também futuramente monetizar. E como eu, receber um contrato ao Pifai. Ao Pifai. E vai morar no fundo. Com um contrato ao Pifai. Que pode ser divulgado o seu conteúdo para a internet inteira. Tá certo? Seja pró, seja corporativo, seja TikTok. Jurídico, nutrição, psicologia, medicina, farmácia, bioquímica, marketing, jornalismo. Qualquer coisa funciona no TikTok. Fique ligado antes que seja tarde demais.